O Brasil é o maior produtor de etanol de cana-de-açúcar do mundo. O etanol tem um papel importantíssimo na nossa economia, seja no que diz respeito à mobilidade urbana, seja o que diz respeito à redução das emissões de gás carbônico. E a Índia é o maior produtor mundial de açúcar, de cana-de-açúcar. Então, eu acho que nós devemos e podemos cooperar nesse âmbito. Então, as nossas indústrias estão conversando. Eu acho que também permitirá a troca de tecnologias e podemos ser, sim, atores globais nos biocombustíveis.